Fala galera, Spadini aqui com vocês, hoje vamos para o quarto e último vídeo para fechar a série dos farmadores É claro que existem vários outros dinos que também são excelentes farmadores Como por exemplo o Castoro, o Stegossauro Porém esses quatro vídeos que eu fiz são a respeito da minha opinião, como iniciante no jogo Dos melhores aí, que eu me adaptei melhor para usar como farmador no início Hoje a gente vai lá naquela montanha ali na frente Essa daqui né, essa montanha aqui na frente Para procurar o nosso último farmador da série Que é o Mammoth Isso mesmo Antes de achar e capturar o farmador de madeira né, Mammoth É, a gente vai fazer uma Crypod Para trazer até a base né, já que a Argentavis não vai aguentar com o peso do Mammoth Né, então com a Crypod Fica tudo mais fácil aí Para que a gente consiga transportar ele até a base Beleza? Então bora lá, o que a gente vai precisar aqui para fazer a Crypod Vamos pesquisar aqui no nosso engrama Ela tá lá no nível 51 Ah, cadê o nível 51? Então tá aqui, nossa Crypod A gente vai precisar de couro Isso aqui é fácil, a gente pega nos animais Cristal Fibra também é fácil Metal fundido a gente tem Petróleo e polímero Então aproveitando que a gente já tá aqui na... Na parte do gelo A gente vai pegar um pouquinho de polímero Quem é que vai nos dar polímero? Vamo lá São os pinguins Eu já andei farmando um pouco aqui os pinguins Vamo ver se tem mais algum aqui pra gente Poder farmar Pior que eu acho que não vai ter Aqui eu acho que tem um pinguim aqui, não é? É Então Olha lá, a gente pegou 22 polímeros orgânicos Esse polímero orgânico também serve aí Ali tem mais pinguim, ó Vamo lá Ah, ele tá fugidinho Mais 22 E a gente já tá pegando couro também Que a gente precisa Pra fazer a nossa crypodge, né? Bom Que o polímero A gente já pegou Vamo atrás de outro item agora Vamo lá agora Vamo em busca do petróleo Uma das maneiras de pegar petróleo Uma das maneiras de pegar petróleo Deixa eu ver Eu acho que isso aqui Isso aqui é só a base mesmo Vamos tentar, né? Quem sabe? É só uma... É pegando e matando essas criaturas aquáticas aqui Por exemplo Deixa eu pegar Trilobita aqui, ó Vamos lá Vamos farmar ela, ó Ela pega petróleo também Quitina Bastante quitina Por sinal, né? Trilobita você vai encontrar nas praias Por aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui Mas enfim Já deu pra ver aqui Como é que a gente pegou o petróleo, né? Ou nessas criaturas Ou em algumas pedras mais escuras Que você vai encontrar também na praia É parecido até com essas aqui Escuras Dessa maneira Eles vão ficar mais pra perto do gelo Enfim Bom, vamos voltar lá Pra gente pegar os outros recursos Já que a gente pegou petróleo aqui Então você pode... Se tiver um voador Você vai... Vai voando assim por cima, ó E aí você consegue Ver onde tem aquelas Ali, ó A gente consegue visualizar Tá vendo, ó Ali tem uma Ali tem mais uma Mas enfim E às vezes elas ficam pela praia também Às vezes elas ficam andando A gente sai pela areia É difícil Mas dá pra achar também Bom, como a gente já pegou aqui O petróleo que a gente precisava Vamos lá pegar o resto dos... Elementos Que a gente possa fazer A nossa Cray pod Bom, rapaziada Eu peguei o recurso E agora a gente vai aqui pra... Obelisco Qualquer obelisco a gente consegue fazer Tem que ser ou no obelisco Ou nos airdrops Que caem aí Eu gosto de fazer no obelisco Porque às vezes você vai colocar os recursos no airdrop E acaba o tempo E aí ele some E aí você fica na mão Eu gosto de fazer aqui no obelisco Tem um perto da minha base Vem aqui Coloco a... Vamo lá Vai, pode Ouro Cinco coros Vou colocar a quantidade certa aqui Cinco coros Dez cristais São duas Quanto de petróleo que é? Nossa, são quatro petróleo só Vou botar aqui Quatro petróleo Fibra Fibra São quinze fibras E... Polímero Oito polímeros E a gente vai fazer a... Aí pode Prontinho, tá pronto Agora vamo lá Pegar o nosso mamute Conforme combinado E é isso aí rapaziada Tô voltando aqui pro gelo Pra gente poder Pegar o nosso mamute Fazemos a crypod Agora É... É... Vamo procurar Eu achei um aqui Pegando a volta por trás Do gelo aqui Tinha um isolado Vamo ver se ele ainda tá lá Vamo colocar minha roupa aqui Já fiz algumas peças de roupa de frio, né? Vamo colocar aqui Pra que a gente não passe tanto frio Vamo ver se o mamute que eu vi ele tá lá do outro lado ainda Tava aqui pra cima Eu deixei uma fogueira aqui No jeito É... Eu acho que ele não tá mais aqui Em contrapartida Eu tenho um... Carno agora Que beleza, hein? Bom rapaziada Aquele mamute que eu tinha deixado aqui separado Veio um carno E acabou com a nossa brincadeira Então... Tem mais duas fêmeas aqui Uma com nível alto Uma com nível... Um pouquinho mais baixo 42 E vou pegar essa primeira aqui Eu nem sei qual que é essa aqui Se é o nível alto Se é o nível baixo Mas eu vou tentar agrar ela pra cá E vamos ver no que que dá, né? E aí o mamute Você pode ocorrer dele Porque você tá vendo que ele é bem lento Ou também Você pode ir num lugar mais alto que ele Que tem lá onde eu tava Um lugar bem alto Um lugar que Vai ser um pouquinho mais difícil dele Me alcançar O Stengo tá vindo aqui pra empurrar a gente Eu vou Optar pelo O Stengo tá vindo aqui Pro lugar mais alto Eu acho que vai ser mais fácil Pronto Isso eu vou atirar Tá vindo nele É bem lento, ó Tá vendo? Daria pra gente ter acertado bastante Flash Mas como eu quero trazer ele pra cá Bom, aqui eu acho que já dá, né? Então vamos lá E aí aqui Não corre risco nenhum Né? De... A gente vai conseguir Derrubar ele Já tá correndo Ele vai cair Caiu Caiu Eu acertei uma flecha a mais nele, hein? Então agora que ele caiu A gente vai lá Eu queria ter feito algumas rações Mas... Não deu então Nível 42 Ficando mais fraquinho Por isso que ele caiu rápido Colocar as frutinhas dele aqui E vamos esperar Beleza, galera? E assim que ele... Tomar A gente volta aqui Pra colocar ele dentro da nossa crypod E levar ele pra base Ela, né? No caso Bom, galera Chegamos aqui na base E eu fiz a cela Aqui do... Do Mamute, né? E vamos fazer aqui Um teste com ele A gente vai pegar um pouquinho De madeira Vamos lá Aqui, nível 59 Dá pra ocupar mais um nível aqui No caso Eu passei pro dano de combate Aqui, né? Ele vai... Quanto mais dano de combate Mas... Ele vai coletar Vamos usar a cela Vamos apontar nele E aí, vamos lá Qual é o... A tática Se a gente... Dê a pancada normal aqui A gente vai pegar muita palha Ó 160 palhas Ali a gente não pega muita palha Com essa pancada normal Mas... Se a gente for Com esse outro golpe aqui, ó Que é o... Eu acho que é o... É o X Isso mesmo Se a gente for com o X A gente pega muita madeira, ó Beleza? E aí, vamos ver nessa brincadeirinha de farm aqui Por isso que eu gosto bastante do mamute A gente já pegou tudo isso aqui, ó Foram... Quase 1500 palhas Mais... 1800 madeiras Beleza, rapaziada? E é isso aí Esse foi o episódio de hoje Onde a gente viu como fazer a crypod Para buscar animais grandes aí Como o nosso mamute Né? Entre outros dinos Que a gente não vai conseguir carregar Por exemplo Com o Argentavis É... Vemos ali Como é que pega petróleo Né? Alguma das maneiras mais fáceis ali De pegar um pouquinho de petróleo Para fazer a crypod Polímero É... O orgânico Lá no gelo Com os pinguins Enfim Né? E a doma aí Do mamute Quem puder deixar o like Seguir o canal Para ver os próximos vídeos Agradeço de coração E esse aí Foi o encerramento Dos nossos farmadores Obrigado pelo apoio Fui! E aí